Música Bom Elana, vamos ver se já esquentou aqui Vou pegar um óculos, colocar um óculosinho aqui para não soltar cá com o carro Olha aí Olha aí Já está quebrada, eu não estou quebrando Já está totalmente quebrada A gente só vai Vou só botar Vou pegar um óculosinho aqui Muito carro de vidro Vai ter que cobrar depois do cliente A antitetânica, você vai tomar Tá vendo? Aí Agora vem Agora vem essa Aí Ela é totalmente quebrada, não tem como não se cortar Vou fazer esse serviço Ainda tem os graços aqui ó Eu vou pegar um papel higiênico ali Aqui tem um monte de pedacinho de caco Vou pegar um papel higiênico 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 E aí Vou pegar um papel higiênico Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui só para testar a tela. Vamos lá. 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 Vamos fazer o desenho. 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 Vamos fazer o desenho.